No terceiro trimestre, o desemprego caiu no terceiro trimestre. Vamos lá ver. Eu acho que é preciso olhar com seriedade e com rigor para os números do desemprego. E há três ou quatro notas que são necessárias serem sublinhadas. A primeira é positiva. Vamos lá ver. O desemprego que tinha vindo sempre a subir, na comparação homóloga, desta vez, desceu. E isso é positivo, porque a fórmula de cálculo do desemprego é igual aqui em Portugal como em todos os países europeus. E são essas regras que contam. Desceu, isso é positivo para a economia e é até positivo para a imagem internacional. Essa é a primeira nota, porque não devemos ser facciosos. Mas as outras notas são todas elas negativas. E também não podemos cair na propaganda do governo que pretende apenas salientar a primeira, porque há outras e bem negativas. E quais são as outras? A segunda é a seguir. Comparemos o emprego no terceiro trimestre deste ano com o emprego no terceiro trimestre do ano passado. Há menos 102.700 postos de trabalho. Isto é, em 2012 havia mais 102.700 pessoas a trabalhar do que existem agora. E porquê que isto acontece? Acontece por causa, e esta era a outra nota que eu gostaria de deixar, porque houve uma redução da população ativa e houve um aumento muito significativo daquelas pessoas que foram desencorajadas de procurar um posto de trabalho. E talvez seja bom explicarmos o que é que isto significa para as pessoas saberem do que é que estamos a falar. No inquérito do emprego é feita uma pergunta às pessoas. O senhor está a trabalhar? E a pessoa diz, não estou. E portanto estou no desemprego, não trabalho. Depois pergunta-se, mas queria trabalhar? A pessoa diz, sim, gostaria de estar a trabalhar. E a terceira pergunta é, mas fez alguma coisa nas últimas semanas para procurar emprego? Se as pessoas dizem que não, isso quer dizer que passam em inativos e não são desempregados. Quer dizer, neste último trimestre, o que nós tivemos foi um aumento de 57.500 pessoas que, não tendo emprego, querendo trabalhar, mas que desistiram de procurar emprego. É este aumento dos desencorajados, daqueles que, querendo emprego, desistiram, porque não vêem nenhum milagre econômico à vista no nosso país, que explica esta descida do desemprego. E uma última nota que quero deixar a propósito disto. Não vem nas estatísticas do emprego, mas é preciso tê-la bem presente. E é, de facto, o símbolo de todos estes anos, destes últimos dois anos e meio de governo. Vem nas estatísticas também do INE, que foram publicadas, aliás, no final de outubro, e são as estatísticas que dizem respeito à demografia em Portugal. Sim. No ano passado, houve 120 mil pessoas que emigraram. 120 mil pessoas que desistiram de realizar a sua vida aqui em Portugal. E isso tudo conta, como é óbvio. E decidiram fazê-lo no estrangeiro. 120 mil pessoas. Isto também ajuda a explicar, não bem nas estatísticas do emprego, mas verdadeiramente este é o sinal. É o símbolo da desolação a que esta política de austeridade conduziu o nosso país. Estamos na reta final. Muito bem. Leu.